Música Oi gente! Oi! Hoje é terça-feira e a gente tá indo lá fazer as fotos do Miguel. Olha só, ele escutou eu falando oi? Ele já veio aqui, olha só. Ei, vem aqui mostrar o quanto você tá lindo. Vem falar oi. Fala, eu estou de sapato, o sapato que a tia Karina me deu. Olha só, tia Karina, como já serve no meu pé. Mostra pra todo mundo o seu sapato. E aí a gente tá indo lá pra fazer as fotos do meu ex-versário dele. E olha quanta coisa que a gente tá levando. Não é exagero, vocês vão ver, vai ficar muito legal. É uma ideia muito legal que a gente teve assim, de uma hora pra outra. A gente tava sem ideia, né Miguel? Olha, não pode ir no banheiro. Oi! Olha só, olha os pés. E aí a gente tá indo lá e eu vou mostrar tudo pra vocês como é que vai ser. Vamos, meu amor? Você vai tirar foto assim com o papai? Vamos! Olha como ele tá feliz! Vamos! Vamos, 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 vamos! Cadê o ursinho? O urso! Cadê o seu urso? Isso é que é profissional, olha só. Se joga no chão. Eu tô gravando, tá? Ai, tem um rosto. Ai, tem um rosto. Eu tô gravando, tá? É que eu faço quando eu tô Chegamos e olha só E aí, baby, gostou dessa sessão de fotos? Fala, essa eu gostei Eu gosto porque eu faço o que eu quero Não sou um boneco Daqui a pouco eu vou pro yoga E aí tá tudo aqui, gente Vocês gostaram da minha ideia? Eu levei as luzinhas, eu levei tudo Eu levei um monte de ursinho dele, brinquedinho Eu levei tudo pra ele E ele ficou super à vontade Eu acho que essas fotos vão ficar lindas Todas são lindas, né? De todos os mesmos Mas eu acho que dessa vai ficar mais legal Essa vai ficar muito legal A gente foi num lugar que a gente não dava nada A gente sempre passou na frente Mas a gente nunca olhou e viu que tinha aquele lugar ali Eu tô aqui comendo isso aqui, gente Bolacha E o Miguel vai tomar café da tarde, né, Miguel? Vamos tomar café da tarde O que o neném vai comer? Melão? Não Mamão? Mamão? Vai, high five Yeah! High five, high five Vai Yeah! Faz assim E assim Assim E assim Yeah! Tudo bem, meu amor? Como tá sendo essa vida de dentes? É legal essa vida de dentes? Vai morder a mamãe, cara? Ei Conta pra todo mundo como é que tá sendo É Cara Você tá muito lindo hoje, sabia? Ele tá adorando esse tipo de brincadeira agora Vamos lá levar a mamãe? Vamos? Você vai passear com o papai? Vamos passear Onde você vai com o papai? Pega minha blusa, amor Na próxima, você pega Cadê o tanquinho? Olha o tanquinho do neném Ih! Ligou a TV? Passando o Mickey? Mickey! Mouse! Olha o tanquinho dele Olha, tá se achando com esse tanquinho Deixa a mamãe ver Deixa a mamãe ver Mal ligou Já tá viciado nessa TV, cara Tá assistindo o Mickey? Ele acabou de jantar E aí a gente tá esperando baixar um pouquinho a comida Pra ir tomar um banho Pra ir dormir E aí eu tirei a blusinha dele Porque tava toda suja E ele tá aqui Peladão E aí com esses dentinhos Eu tô fazendo caldinho Pra ele jantar, gente Eu fiz um caldinho de abóbora Bem gostoso Ele comeu tudo, né? Meu amor A mamãe tirou a bunda Que tá muito calor Olha só Até na cama ele pede pra mim no colo Meu Deus, né? Que grudinho é esse, meu amor? Tá assistindo o Mickey? Tchau Tchau